Ai mano, não vou dar mais jeito não, vou ficar de boa agora. Muita geral, Vitor. Outback, mano, começou bem. Muita geral ou nada. Só dá o noninho pra você, dá o noninho nunca que vai encher o saco. Que que já banir, equipe? O que você quiser, mano. Teth. Que 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 você quer banir? Banir Teth? Eu odeio Teth, né mano? Eu odeio Teth, eu odeio Teth. Ninguém abre paredes nenhuma. Eu odeio Teth. Eu odeio Teth. Ah, eu odeio Teth. Não consegui clicar não. Hum, quase. Outback? 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 Eu nem conheço. Quanto é que a gente vai no Outback? Outback? Pô, o Fundoe, de lá é bom. Fundoe. Fundoe? Fundoe. Mano, eu consegui fazer um melhor aqui em casa. Sério, mano? Aham. Eu vou comer um deles, então qualquer um também é bom. Aqui eu vou com esse moleque, eu vou comer. Vou fazer uma cidade de tapioquinha pra ele. Ah, daqui a pouco eu vou fazer um calcudinozinho. O cara foi tirada. Ah, Vitor não entrou assim com o cara, mano. É o que, pai? É o que, pai? Não sei pra vocês, mas o meu tá bugado, mano. Como assim? Não brinca. Que isso, pai? Oxi. Meu Deus. Cota buga da... Ai, já tiraram a mira aí. Mas o que é que tá acontecendo, cara? Mas o que é que tá acontecendo, cara? Eles não escolheram o bota com ele. Mas o que é que tá acontecendo com o tio, cara? O que é que tá acontecendo com a vida, pai? Pode falar. Baixou o Tinder, né? Baixou o Tinder, baixou o Tinder. Relaxa, cara. Eu terminei também em cima de semana, tamo junto. Caralho! Cara, o segundo é triste também, tá ligado? Aí ele começa a chorar de verdade. É. O cara precisa começar pra terminar, né? Ô, 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 Gritão. Emita o Bolsonaro aí falando com ele. Ah, mano. Acontece. Emita o Bolsonaro aí falando com ele, como puder. Tem que ver essa porra ainda, ok? A gente não vai começar a falar com a Tereza, não, mano? Compressor, compressor, compressor. Pô, compressor? Onde é que é isso? Ah, o último. Ah, o lado do compressor. É aquele, mano. É aquele bom, aquele bom. Por isso que eu tô jogando o Rainbow Six, velho. Mano, eu ganho. Rainbow Six, meu. Mano, esquece essa porra. Depois que eu começo a namorar, acabou o sexo, acabou a porra toda. Vivo na putaria agora que é melhor. Que isso, cara? Opa, ei. Opa, Darnonin. Caralho, cara. Tem a conhecidão mesmo. Aí, mano. Desenrola ali com o cara já, ó. Quem come de tudo tá sempre mastigando. Ai, caramba. Ele tá na partida comigo. Ah, é? Que íntimo assim, ó. Boa sorte. Caralho, maluco maior. Como é assim, velho? Cara, jogando intimidade assim. É porque eu jogo uma partida comigo. Ah, ele já pode parar de falar já, né? É, ele tá muito cansado já. Tem namorada, né, mano? Eu quero conversar. É pau, é pedra. Tem reforço ainda? Alguém? Tem. Pode reforçar, tá botando só o mute. Se puder. O bonde, o bonde. O bonde. Essa linha aqui é que eu reforcei. Mano, esse Groot joga pra caralho. Ficou vendo. Sente só. E que pode reforçar aqui, guys? Pô, reforça aqui, galera. Tô sem reforço, sem reforço. Brancão. Ah, tem um ainda. Galera, não é possível. Só tem um reforço, velho. Só tem um reforço, velho. Eu gosto de ter alguém com ele. Tem outro, tem outro. 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 Caralho, toda hora eu boto os bagulho, eu não sei onde é que eu botei, mano. Pio, tem aqui, pio. Caralho, essa co... Ah, esse cabelo é pro aí. Ah, eu tô falando, esse cara é doidinho, mano. Ele só ruxa em um drone, velho. Amor. Tem aqui, tem aqui. Monta indo comigo, guys. Monta indo comigo. Onde é que tu tá, mano? Monta indo comigo. Tá, eu tô indo aí. Ah, beleza. Tem que o conselho. Tem mais nego, tem mais nego atrás. Tira a cara, tira a cara. Puta merda, velho, eu perdi já três gols, velho. Ah, porra. Oi, da onde, Groot. Tá, o Vitor tá marcando lá. Que nem a cara dele que ele tá marcando. Porra, mano, tava cravado na porra. Ih, cara, ele foi mal. Mocionou, Danoninho. Mocionou. A Gabriela me pegou. Mais um, Pedro. Crava aí, Vitor. Tá Danoninho, tem a Azul ficando aí. Jovem leis, não é, Mar. Só tem a montanha, hein? Só tem, só. A princípio, sim. A Azul vai estar no outro lado, hein? A Gabriela pegou pianura. Vitor, atrás de tu. Ah, vai vir a Twitch. Atrás de tu não, Vitor. Naquela porta que eu entrei. Tem a Twitch cravada lá. Aqui? Não, aí não. Na, na, na. Essa porta aqui tá fechada. A porta aqui tá fechada. Ela vai entrar. Ah, deu o cotovelo do lado. Calma que tem cal. Tem câmera e tem maestros. Ô, Lezio, ali tem cal. Continuou marcando a B. Viu, né? Ah, tipo, tem um A e tem um B, hein? Tá pra direita, Lezio. Pra direita. Ah, porra. Dei fio só com o Lezio. Fio isso aqui, né? Tá cravado em pé. Crava aí, crava aí. Crava aí, defio isso aí. Fio isso aí, crava aí. Vem pra terra da bomba, Vitor. Aí tá muito aberto. Tá dando a volta. Vai lá com o cara. Fecha a porta aí, Vitor. Fecha a porta aí. Fecha? Vai lá pra ver com o cara. Fecha a porta aí. Fecha a porta aí. Fecha a porta aí. Fecha. Eu ainda não mudei esse nick. Vem falou isso. Ah, vou dar no ninho. Você prefere dar no ninho, mano? Ah, eu prefiro, velho. Entendi. Tá no nemó bom, velho. Que isso? Meu Deus, eu sou bom. Eu entendi. Ah, vou te cuidar na cama, meu. Vamos ficar vendo. Ferrando. Secure as bombas. O bomba é alvoroso, velho. Tá na minha frente, pô. Tá na vida, meu. Vou dar até carro. É horroroso, velho. É horroroso. Ó, ninguém vai reportar aqui no bomba não, velho. Fiz esse bomba porque você não tá na cabeça. Já gastei já dois. Calma, calma. A gente vai reportar na cabeça. Onde? Aqui. Quê? Eu tenho dois report. Report ou não report? Eu me viro vood. Tá na verdade. Já ouviu falar em Alzheimer, velho? Então, eu tenho essa doença. Tá ligado. É o acúmulo de placas beta-mieloides no cérebro. Caralho. Que porra é essa que cê falou, mano? Tô maluco gastando ele mandando série, hein? Caralho. Aula. Medicina. Troca de curso, barro. Fazer medicina. Não. Não. Caralho. Caralho, eu tô expostão aqui, mano. Caralho. Até Twitch e Zofia... Ah, não. Zofia tá com cinco de vida. Não acertei, tirou. Ah, que merda. 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 Tem... No touro tem aqui, hein? Tem no touro? Beleza. Tem. Tá abrindo aqui, tá abrindo aqui. Filho, eu tô aqui embaixo. Caí na gomane do touro. Viu lá... Tá, eu vou pela garagem. Me ele, me ele. Tá procurando a câmera nacional. Deu fim entrando. Tem um na... Na janela da... Oito eu ia funcionar. Pegou, pegou. Pode jogar, pode jogar. Deitei, deitei, deitei. Deitei, deitei. Deitei, deitei. Deitei, deitei. Deitei, deitei. Deitei, deitei. Deitei. Tá lá fora, tá lá fora. Tá tudo fora? Ah, a Gabriela foi lá pra fora agora. Gabriela, aquela becanela. Ele caiu, ele caiu. Do pedro ou nano? Do pedro ou nano? Do pedro ou nano? Do pedro ou nano? Olha a câmera do touro aqui, se alguém me der. Nossa, tem aqui pedro. Tem aqui, tem aqui na garagem. Em cima? Aham. Aqui ó. Do pedro ou nano? Se ele cai, com certeza não caiu. Tá, mirando escada, mirando o corredor agora, mirando bomb. Tava aí mesmo, cara. Bombeiro, mirando o corredor. Vai vir nessa linha aqui, ó. Tá no bombear. Tá, eu tô na tua scores. Marca aí. Pula a janela, pula a janela. Tá plantando, plantando. Zofia plantando. Ah, não acredito. Logo de cima. Vem, blava, vem, 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 vem. Tem dois scores. Na tua direita. Direita, atrás da mala, atrás da mala. Não. Foi mal, não sabia. Não tenho aguentando esse bombeiro. Ah, valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Achei que fui direita na frente. Ah. Ela veio da sala que eu achei que ela não conseguiu. Também, cara. Relax, relax. Tá compatente, Pedro. Ouro 2. O que é isso, rapaz? T-Bomb, repete bomb ou não? Põe, T-Bomb é ruim dos homens. Acho que era natureza, mano. Natureza? Ah, eles são natureza. Todos os homens estão ruim dos homens, mano. Tô queimar. São as homens. Esse moleque em Jogo do Cé, isso é muito bom, velho. Tem ideia de câmera boa pra cá? Vai lá no sapo Quero ver no sapo Quero ver no sapo Quero ver no sapo Geralmente é assim que se joga. Vou reforçar aqui. Pedro, tu falou que vai queimar o anjo? Aí mesmo. Quer que eu bote o multe aqui? Precisa botar não, põe no outro lá, aqui do lado. Ah, já tem. É, tem, mas eu não sei se pega tudo, né? Jamarack. Você virou errado, né, Dananin? Tem aqui em cima, tava aqui em cima, Dananin. Tem câmera aqui? Fechei a porta aí pra tu, Pedrinho. Não. Tá bom. Já entraram, hein, galera. Tá sem patch aí, né? Tá, tá tudo certo. Vou atacar aqui logo. Sacou o que? Quer abrir a porta aqui pra tu? Não. Beleza, sacou. Obrigado pela resposta. Que? Ah, foi o sacou. Achei que se tivesse contado pra mim. Aí eu respondi. Ah. Peguei minha velha aqui na rotação. Cuidado que elas entrem de banheiro aí. Vou pegar, sacou. Vou pegar, sacou. Acho que ele pulou, hein. Tem cara comigo aqui. Ah, porra. Peguei. Boa, valeu. Ah, tem Zoof em cima também na escada ali. Nossa, boa, filho. Defiso comigo. Boa. Cadê Zofia? Zofia tá atrás. Ih, se vira por aí. Tá aí mesmo. Boa, guys. Jogado fino. Fena. Jogou no Furo do Feno. Ainda não conheço esse mapa, velho. Perdidinho. Eu também não, mano. Papo 10. Vocês ganharam a literal? Não. Só derrota. Você vai pra muita coisa na minha vida. Quero, você quer que eu vou de que, mano? Eu não sei nada desse mapa mesmo. Faz diferença. Se eu sou eu vou de Ash. O que você quiser, é. Já que vai ter mais? Já que vai ter mais? Já que vai ter mais? Vai ter mais? Tá bonito. Ash ou Twitch? Ash ou Twitch? Ash ou Twitch? Ash ou Twitch? Ash. Caralho, ele é funcionário comigo, cara. Ah. Ele procura, pô. Ele procura, pô. Ele procura o... Te dou meu sobrenome. Eu troco minha página no meio de... Pô, vou me ver na live, mano. O que que é isso, rapaz? Moleque doente, cara. Ai, que reele. Vamos, velho. Vamos, velho. Vamos, velho. Vamos, velho. Vamos, velho. Vamos, velho. Tá lagando um pouco. Tá lagando um pouco, né? Tá lagando um pouco. Olha o Discord, olha o Discord. Vamos pegar o TSSzinho, aí. Tá lagando um pouco. Pô, o volume no... No? alô ué ué alô alô guys você tá me ouvindo aí gente alô alô oi oi alô oi oi Joguei o drone e se esperei o cara é vivo. Muito bom mesmo, parabéns. Calma aí que eu vou dronar pra tu, meu amigão. Drone aí. Tinha cara banheiro no Yag. Ó, na esquerda não tem ninguém, tem o arame lá no final. Direito não tem ninguém. Ah, da esquerda. Não sei de onde, Yag. Nossa, tava no arame, Vitor. Um digito. Tá no banheiro agora ele. Era um smoke que matou. Tinha, tinha, então tem o Yag pra tá pra cá também. A defesa tá contigo. Se não barba já plantava. Calma aí, calma aí, tô indo aí. Pode entrar no toro. Calma aí que eu vou plantar, mano. O smoke tá com um de vida, mano. 3x1. Beleza. Boa, Vitor. Boa, Vitor. Boa. Boa, Vitor. Boa, Vitor. Não vejo, cara. Boa. Boa. Boa, Boa. Boa, Boa. Boa, Boa. Boa, Boa. Boa, Boa, Boa. Boa, Boa. Boa. E essa paixão? icho do Rime. Ah, na acredito, velho. Boa. Boa, Deborah já comprou o Crash Racing, Pedro. Uhum. Ah, velho. Tava no hype, fi. Pera que tô querendo comprar também. Dá dózinho de gastar 140 a conta Ah, sei lá Eu não gasto, porque eu não sou tão fã, tá ligado? Mas acho que se eu fosse fã, eu... Pô, me amar Eu não gasto, porque eu não tenho Boa, boa Tem a festa de veneno pra gente, não? Tem, mano Tem? Tem Família da namorada Tá, me chama aí, fala pra ela me chamar então Beleza Eu vou, vou também, mano Onde é que é? Sacu também vai Agora, do SantaMaria quando? Eu nunca sei Onde é que é? Só vai falar caem Onde que é? Quê? Sacu é pau pra toda hora Até pro ninho Aproveita que o cara dá no ninho aí Entendi um pau própria dele Estamos na Pride Week, tá? Vai ser a homofobia o mês todo. O resto do ano pode. Foda. Complicado, né? Galera, acaba o seguinte. Eu vou entrar ali no touro, hein? Alguém tem com drone lá? Mano, não sei nem chegar no touro daqui, irmão. Não, mas o drone... Foda isso. Então, muito menos meu drone. Ó, tem um drone na minha frente na escada. E tem um cara moço também. Talvez seja até o meu, tá ligado? O cara é bom demais. Ué, mano. Piero, quer que eu liga a doca pra tu? Liga aí. Eu tô avançando junto com o dananinho, cara. E aí, já tá íntimo. Opa! Caralho, eu sacudo. Eu vou junto com o brutíssimo. Se fosse que você não fazia isso. Escanear um pezinho, escanear um pezinho. Capcam. Esquerda, Victor, esquerda. Como é que tem esquerda? Costas? O cara tá marcado aí no Jacal, mano. Jäger no bar. Boa. Jäger tá no bar. Jäger tá no bar. Porra, não deu tempo, cara. Acho que é instantânea. Mano, porra. Que desgraçado. Ué, entra e planta aí, Groton. Tô tentando entrar não, velho. Nem foderar. Esmoca ali a porta da esquerda aqui. Da esquerda. Me resta, me resta. Me resta, me resta. Vem. Pode estar, pode estar aí. Calma, pode estar aí. Valeu. Caralho. Caralho. Vou pegar o defesa. Ah, ainda bem que não tinha mais um capo aqui. Nossa, esse que eu foi, balei. Atrás, lá. Atrás de vocês. Só atirar a cara, mano. É isso. Ganhou, ganhou, ganhou. Nossa. Nice. Pô, pô. O Girala queria tomar uma bala ali. Agora é isso. Agora é isso. O cara deu a cabeçada na bala dele. Ô, Grit, filha da puta. Essa porra não é instantânea não, seu viado. Instantânea, meu ovo. Tem que saber onde eu tô motido, pô. Beleza. Tem hitmark, pô. Beleza. Da calma igual tua cara. Ah, oitada.